Bom pessoal, hoje aqui estamos no Anime Training Simulator, véi. E o motivo é bem simples. Basicamente, teve uma atualização de Kimetsu. E a gente vai estar explorando essa atualização, né? Uma coisa que eu já vi, mano, é que aumentou muito a força dos jogadores, tá? O top aumentou bruscamente. Então, imagino, né, que esteja muito bom de farmar na nova área. E é isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, né? Lembrando, são três vídeos todos os dias. Então, quem quiser se inscrever e ativar o sininho, mano, pra não perder nenhum. Tamo junto demais, véi. Bora ver quanto que é pra próxima área. Eu deixei formando bastante, né? Então, eu tô com 4,92 trilhões ali. E já bora 2,1b, mano. Bem de boa de passar pra essa área. E olha, mano, muito da hora que ficou o mapa. Eu quero ver quanto de vida tem o último boss primeiro. Ó, os mob normal tem 940k. Beleza, bem de boa. Já elimina tudo. E o boss tem 37 milhões. É, como eu imaginei, tá, velho? Eu falei pra vocês que seria mais ou menos isso mesmo. Eu tinha falado que ia ser 35, né, por aí. Na verdade, eu tinha falado de 35 a 40. Então, acertamos, vai. Ah, uma coisa que eu quero ver também, né, é quem que é o Mythical daqui. Imagino que seja o Rengoku, tá? Sem ver aqui, mas vamos ver quem é... Ahn... Nossa, não dá pra ver, é verdade. Ué, agora que tá misterioso, mano. Antes não era misterioso, né, os personagens assim. Mas, ó, vamos sair abrindo caixa aqui e vamos ver se vem algo de interessante, né? Até o momento só veio personagem comum, cara. Que que é isso? Aí veio um raro agora, outro raro. Beleza. Ia ser bom se viesse pelo menos um lendário. É isso que eu ia falar, mano. A gente já abre tudo, velho. Queria ver se eu pego um épico aqui também. E aí a gente já vai vendo a maioria dos personagens, né? Aí, no caso... Oh, peraí. Mano, olha o que que tá acontecendo. Quando... Ah, quando uma caixa cai em cima da outra, tá quebrando a caixa, ó. Oh, interessante isso, velho. Na moral, mano. Oh, ficou interessante, galera. Isso ficou interessante. Beleza, mano. Beleza. Olha isso. Tipo, cai ali, ó. Quebra uma. Cai ali, quebra outra. Oh, que da hora, velho. Gostei disso, mano. De verdade. Nossa, inclusive já abriu o nosso lendário sem querer, velho. Nossa, abriu o nosso lendário. Mas tudo bem, calma aí. Que eu quero ver o multiplicador dele. A casa aqui é o quê? O comum, a casa? Deixa eu ver. É, então é como comum. Beleza, mano. Ó, basicamente... Ele dá no 26 de multiplicador. Nossa, mano. Que isso, cara. É mais forte que o Mítico da área passada. Então, beleza, né? Bora equipar ele aqui. Ok. Deixa eu ver o comunzão, mano. Dá 24 de multiplicador. Beleza. E, nossa, eu vou ter que deletar muito o boneco agora. Meus amigos, vocês não estão entendendo como vai demorar isso daqui. Eles não implementaram, né? Um sistema de deletar mais rápido, que seria muito bom. Eu tinha que ver a log do update, né? Pra ver tudo que eles adicionaram. Mas é, pelo menos no Discord ali, eles não falaram nada, tipo, que foi adicionado, né? Aqui na log do update tá novo mundo, 10 novos patches, console e suporte, bugs arrumados, balanceamentos, improvements. Tipo, adicionou algumas coisas aí na... tipo, o design do jogo. Eu esqueci o nome disso. É na UI do jogo, né? É isso. Mas tá, mano. Eu acho que eu já liberei bastante espaço aqui no inventário. Eu vou só deletar esses épocos também. Beleza. Foi. Tudo deletado. E agora a gente pode voltar, né? A farmar aqui. Inclusive, vamos ver aqui os patches de Robux, mano. 6,45%. Mano, a chance tá bem alta, né, velho? Na moral, a chance tá bem alta. Inclusive, a chance de vir lendário tá maior do que a chance de vir épico, tá ligado? Eu não entendi o porquê disso, mas achei interessante. E eu não peguei o épico até agora, mano. Vamos ver se a gente pega o épico aqui, só pra coleção, né, no caso. E uma coisa que eu posso fazer depois, mano, é tá treinando, velho. Eu acho que é melhor a gente pegar primeiro os patches, né? Pra depois eu tá gastando aquele 4,91 trilhões de coins. Que eu acho que quando a gente tivesse muito patch bom, seria melhor, tá ligado? Porque querendo ou não, velho, o multiplicador desses patches é muito a mais. Não é pouco não, mano. Vamos ver se veio nova Game Pass. Nossa, mano. Veio nova Game Pass. Meu Deus. Tá. Deixa eu ver aqui. Só como falhou, porque algo deu errado. Nada foi cobrado na sua conta. Eu, hein? Calma aí, cara. Deixa eu ver isso aqui, pelo menos. Não dá pra me ver. Tá, mas eu tô vendo aqui pelo negócio do jogo. Basicamente, tem uma montaria de nuvem agora. Tem como abrir caixa mais rápido. Beleza. E tem até um auto-open agora, mano. Ah, é. É, é, é. Bem apelãozinho, né? Vou ver de comprar depois. Spirit Bush. Ah, é. Tem alguns Bushes aqui também, ó. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um videozão, né? Gastando Robux. Como vocês sabem, né? Que eu não gosto nada, né, gente? Então, eu não gosto nada de gastar Robux, mano. Na verdade, gostar, eu gosto de gastar, né? O problema é quando eu não tenho. Aí, eu não gosto, não. Inclusive, gente, já vou anunciar pra vocês aqui a loja do canal, tá? Que é PlikFamily. O link vai estar na descrição aí pra vocês, mano. Tem esse kitzinho aqui, que é essa camisa, essa calça. E tem algumas outras roupas de anime lá. Inclusive, tem de Kimetsu. Então, quem quiser, né? Já corre lá, tá ligado? E vamos testar as novas habilidades também que vieram, né, mano? Vocês acharam que eu não ia testar? Mas tem até a habilidade da rastilha dos insetos aqui. Imagino eu, né? Porque tem uma borboleta aqui, né? Eu nem vi ela vindo, mas eu acho que veio. Ah, veio sim. Olha ela aqui. Ela veio como raro, né? Mas beleza. Vamos lá, mano. Eu vou tirar essas habilidades aqui. Vamos equipar agora todas essas habilidades. Vamos carregar aqui no boss, né? Já toma ele, toma ele, toma ele, toma ele, toma ele. Pronto. Encheu. E agora, bora usar esse Q1. Nossa, mano! Que da hora, véi! Deixa eu usar esse Q2 aqui pra ver. É, mais ou menos. E tem o Muzan aqui, mano. Ele tá com 37 milhões. Ah, tem dois tipos de boss, né? Que da hora. Vamos usar a habilidade da rastilha dos insetos. Uh, gostei, mano. Da hora. Ué, essa daqui tá muito da hora, tá? A do lendário tá muito doida. Mas tá, agora eu vou tirar isso daqui. Deixa eu ver. 10,7 milhões de dano. A do Metical tá 18,4. Então, vai ficar aqui. A do Madara tá 25,2. Então, eu vou equipar, inclusive, no Erfaro o dano dela, né? Tava dando, acho que 30 e poucos milhões, mano. Tava, acho que 31 milhões, né? Essa passiva aqui. Passiva não, habilidade. Então, realmente, aí diminuíram, né? A do Jiraya tá 13,1. Do Shanks tá 11,4. É, então, no caso, eu vou ter que usar... Deixa eu ver, mano. Eu vou usar esse daqui. Tá 13,8. E agora é só a gente eliminar o Muzan. E, véi, pior que agora, mano. Eu quero muito ver como que é abrir essas caixas com essas novas Game Pass, né? Inclusive, essa montaria aqui eu quero muito ver. Ah, agora tá dando pra comprar. Boa. Eu vou comprar aqui, mano, nesse vídeo já, véi. Vamos comprar essa montaria? E vamos ver como que funciona. Se eu apertar M? Não. Ué, como é que faz pra montar, gente? Ah, apertei. É Q, né? É Q. Tá. Q a gente consegue usar a montaria. Vai um pouco mais rápido, né? Eu não sei o quão mais rápido vai. Deixa eu ver. É, mano. Assim, não muda tanta coisa, não, ó. Vamos lá. Vamos correndo assim, beleza? E vamos usando a montaria. Muda, tipo, pouca coisa, né? Não muda tanto assim, não, véi. Sendo bem sincero aí, ó. Correndo, né? A gente tá correndo aqui bem de boa. Tal, tal, tal. Mudei pra montaria. Tem uma mudancinha. Tem uma mudancinha. Mas, tipo assim, não é nada tão significante, tá, galera? Sendo bem sincero aí, não sei se compensa muito, não. Mas é isso aí. Eu não consegui o épico até agora, mano. Só falta o épico aqui, cara. É pra terminar fora os Mythical, né? Ou, obviamente, sim, os Shiny também. Mas já pensou a gente pegar o Mythical Shiny da nova área, mano? Meu Deus do céu. É, com, no caso, tem um boost também de Lucky, né? Então, seria muito bom se a gente usasse. A gente compra todas as Game Pass também, mano. Nossa, aí ia ser show de bola. Se a gente conseguir alguma coisa boa, seria muito alta. E deixa eu ver aqui em settings, mano. Não tem um... Ai, mano. Nossa, veio, velho. Veio o auto-delete de comum. Veio o auto-delete de raro. Meu Deus, mano. Cara, que bom, velho. Que bom. Na moral, mano. Nossa, agora vai ser bem melhor de farmar isso daqui. Ué, mas veio do mesmo jeito. Tá, deixa eu ver agora, né? Vamos ver se agora vai abrir aqui e já vai deletar. Nossa, já deleta. Já deleta automático. Boa, ó. Veio o épico aqui. Vamos quebrar o épico. Beleza. É o Zenitsu. Quero muito ver a habilidade dele, inclusive, mano. Deixa eu deletar esses outros aqui. Que nem vão entrar mais no nosso inventário, né, mano? Comum e raro. Nunca mais entrarão aqui. Talvez sim, né? Das novas áreas e tal. Mas bora deletar aqui agora. E bora ver a habilidade do Zenitsu, né? Que é épico. Deixa eu tirar essa e colocar essa. Agora é só carregar aqui, né? A habilidade no boss. Bem de boa. Beleza. Já foi. E toma. No! Da hora. Achei da hora. Achei da hora, véi. E carrega bem rápido, inclusive. Então, isso é um ponto bem positivo, tá, galera? Só... Nossa, mano! Olha que doido! Cara, eu consegui, tipo, ir pra muito longe usando. Calma aí. Vamos testar de novo, mano. Eu vou tentar ir lá longeão, véi. Eu vou usar a habilidade. Beleza. Olha! Nossa, dá pra gente escolher o lugar que a gente vai sair, tá ligado? Que da hora, mano. Tá, eu vou tentar ir lá pro spawn agora. Vamos ver se a gente consegue, ó. Vamos ver. Tá. Ih, não consegui, não consegui. Agora eu não consegui. Eu travei na árvore, né? Mas, ô, muito legal, tá? Essa habilidade, mano. Tá numa das minhas preferidas aí. Claro que não de dano, né? Porque é uma habilidade de personagem em época. Então, nem faz sentido ser tão OP de dano assim. Mas, como, tipo assim, animação, eu gostei muito. Nossa, e agora sim vai ser bom de farmar, mano. Agora vai ser muito melhor, no caso. Ainda mais se a gente comprar aquela Game Pass, né? De abrir mais rápido e tudo mais. Aí vai ser GG, velho. Ó, veio o Epoca aqui de novo. Zenit e Suzão. E já vai deletando comum. Já vai deletando raro também. Ó, que maravilha, gente. Que maravilha que veio isso. Por um momento até pensei que não tinha vindo. Cara, a gente pode testar esse Lucky Boost aqui. Eu acho que seria interessante também. Porque é duas vezes, né? Achei que ficou um pouco OP esses boosts. Achei que ficou OP ruim. Sim, com certeza, né, galera? Tipo assim, mano. Esses boosts é pra quem quer chegar top global, né? Porque a real, mano, é que isso vai fazer gastar muita gente Robux. Sério, velho. Os caras que vão disputar top global vão gastar muito desses boosts. Isso é fato, tá? Inclusive, ó, a galera tá aqui com 189 milhões, 191 milhões, os mais baixos. Quanto que é pra treinar aqui? 100 bilhões, né? Tá, eu não vou treinar agora porque é como eu disse pra vocês. Só compensa eu gastar esse dinheiro quando eu tiver com um timezinho melhor aqui, o deckzão. Porque simplesmente agora, velho, eu tô com personagens que tá 48x e o lendário daqui já dá 96x, tá ligado? Então realmente não compensa, mano. Mas como eu disse pra vocês, né, velho? Eles estão atualizando e conforme eles vão atualizando, eles vão otimizando o jogo. Provavelmente já foram corrigidos bastante os bugs, né? E também eles estão aprimorando o jogo pra ficar melhor de se jogar. Tipo, esse autodelete do comum e do Haru, que muitas pessoas provavelmente estavam pedindo, né? E eles atenderam. Podia ter até um de épico aqui, né, velho? Que seria até melhor. Mas tudo bem, né? De épico a gente deleta mesmo, vai ser muito mais fácil. Porque comum vinha a todo momento. Raro também. E épico já é mais uma exceção, né? Não vem toda hora. E olha, pra esses bosses da última área, mano, a gente tá eliminando até que bem rápido. Não tá demorando muito, não. Não, inclusive já vou usar três habilidades nele aqui, ó. Vamos ver se ele tanca. Vou usar a do Madara agora. Na verdade, a do Madara já vai eliminar, né? Já eliminou. Então é bem de boa, cara. Bem de boa mesmo que a gente vai formar nessa área. Ainda mais que a gente tem muito que aumentar de força, mano. A gente vai aumentar muito o nosso dano por clique. Fora que também, né, cara? Eu não sei, tipo, quanto de força a gente precisaria ali pra dar skill. Pelo menos na skill do Madara, tá 25,6. A gente teria que chegar em 37, né? Ah, eu acho que com aqueles cois ali, se a gente torrar tudo em treinamento, a gente consegue sim, véi. Tomara, né? Tomara, mano. E eu tô louco também pra ver as skills dos novos Mythicals. Tanto o de Robux, tanto também o normal. E eu acho que eu vou tentar conseguir o de Robux, mano. Deixa eu ver, inclusive, se eles aumentaram a chance de vir o patch de Robux aqui de Boku no Hero. Vamos aí, deixa eu ver, mano. 6,45%. É, aumentaram. Vamos abrir só um aqui pra ver se vem, né? Vamos abrir um, mano. Mano, sério, um sim, um sim, um sim. Só foi, foi. Pronto, foi. Já foi. E veio... Ah, veio o lendário, né, mano? 64% de vem lendário. Mas beleza, gente. Basicamente, eu acho que o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria falar um pouco da atualização, né? Fiquei feliz com algumas coisas que vieram novas. Como, por exemplo, esse auto-delete, né? Até essas Game Pass aqui, tipo assim, foi interessante, né? De vir. A única coisa que eu não achei tão interessante foi esses boosts, tipo, Spirit Boost, Strange Boost. De sorte, nem tanto. Mas isso daqui deixa, tipo, o top global indisputável com quem tem muito Robux, tá ligado? E isso fica gastando infinitamente. Então, isso eu achei um pouco desbalanceado. O look de boa, porque é só pra aumentar a sorte. E as Game Pass, é. No Anime Fighters tem várias mais caras, então... Eu achei até que ok, né? Por mais cara que seja, mano. É 800 Robux cada, velho. E 600 esse. Então, é. Seria aí 2.200 se minhas contas não tiverem erradas de Robux. E isso em reais, né? Meu carinho, né? É, não é muito favorável não, né, gente? Mas... Eu não achei isso o pior dos problemas. O que eu achei foi esses boosts aqui. Mas de mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, 3 vídeos todos os dias. Às vezes, tipo, não tá dando pra postar 3 vídeos por dia. Porque tá acontecendo algumas coisas. Mas logo, logo, eu acho que isso eu vi. E vai voltar a sair normal, tá? 3 vídeos sem falha. Mas agora sim, tamo junto. E tchau!